Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui do canal e vamos juntas em mais um provador aqui na Renner com muitas novidades pra vocês, olhem só, primeiro look, fantástico, né? Não se esqueçam de usar o meu cupom de desconto ISA no app, tá valendo sem valor mínimo, tá? Então aproveitem, se joguem e bora porque já começou mais um looks no provador da Renner. Então vamos começar com este look cortele, blazer e vestido trapézio, uma graça, é novidade, tá? O blazer não, mas o vestido é novidade quentinha aqui na Renner. Esse blazer já é um modelo que a Renner traz há um bom tempo, tem outras cores também. Gosto muito dele, um blazer alongado, ele é um pouco acinturado, tá vendo? Não tem aquele corte totalmente reto, ele acintura um pouco aqui. E tem aqui os botões no ródio negro com textura, olha que bonito, é um blazer muito bonito, tá, gente? Gosto muito do corte dele, a lapela aqui, ó, que lindo. Aqui temos ombreiras marcadinhas pra dar esse caimento mais sofisticado. Manga longa, ó, bem longa, tá? Dá pra pegar aqui, ó. E tem botões também, os mesmos botões pequenininhos aqui. Certo, bolsos aqui na frente, só tirar a costura, ó, meu dedo aqui passando, tá? Só tirar a costura, são bolsos funcionais. Gostei bastante da lapela, do bolso também. Um tecido estruturado, preto, né, gente? Uma peça assim, ó, indispensável. Atrás aqui pra vocês verem, ó, ele é fechadinho, tá? Não tem fenda e é corrado por dentro, um forrinho bem gostoso, tá? Bem macio. Esse daqui peguei no tamanho 42, tá? E achei que vestiu muito, muito bem. E é isso, agora eu vou tirar o blazer pra vocês verem. Este vestidinho, uma graça, é cortele também, peguei ele no G. É 139,90 o vestido e esqueci de falar do valor do blazer, né? Deixa eu olhar aqui na etiqueta. E, ó, preparem-se, tá? O blazer de R$359,90, tá? Por R$199,90. Mais de 40% de desconto e ainda usem o meu cupom. Sucesso, tá? E o vestido, essa gracinha aqui, ó, um vestido mais curto com estampa P&B geométrica. É em crepe. A gola redonda aqui, mas fechadinha. Olha que lindo. Eu achei ele uma graça. As alças largas. Ó, o G ficou bom. Achei que o G ficou bom, porque ele não é pra ficar tão apertadinho aqui, né? Então, gostei. Porque tá me dando mais movimento. No busto aqui também, ó, não ficou esticado. Acho que se fosse o M, ia ficar bem esticadinho. Então, aqui, ó, tô super confortável com esse G, tá? Ó, lateral, pra vocês verem que ele, né, dá uma disfarçadinha. Até pela estampa também, dá uma disfarçada aqui na região da barriga. E atrás, ele fecha com zíper. Uma graça. Deixa eu mostrar mais aqui. E virar aqui agora as costas pra vocês. Ó, aqui, tá? Tem um zíper preto. Acho que fica lindo, porque também fica mais fechadinho aqui nas costas. Olha como vestibem, gente. Achei uma graça. R$ 139,90, tá? Muito linda. Sinto que tem o meu look favorito do provador de hoje. Olhem essa produção. E quem votou? Quem votou? Este blazer magnífico. P&B, né? Pra variar só um pouquinho. Gente, não ficou incrível? Ficou lindo, né? E a Renner já tá lançando aí peças de meia estação, tá, gente? Tá chegando bastante coisa já pra próxima temporada. E as peças já estão vindo belíssimas. O blazer já mostrei pra vocês, tá? É só mais pra mostrar aqui essa outra versão. Vou tirá-lo para mostrar esta blusa de tricô e este short em PU. Ó. Já devo adiantar aqui pra vocês que amei. Essa é a gatinha. Ela vai embora comigo, inclusive. É de tricô. Ela tem a gola alta. E ela é perfeita, sabe? Meia estação. Tá friozinho, mas não tá tão frio assim. Então, se joga um casaquinho por cima, um blazer como eu estava. E tá tudo certo, porque ela não tem a manga longa, né? Então, ela dá conta aqui do recado. Fora que faz esse charme. Eu acho aqui, gente, a gola alta com um brincão poderoso. Fantástico, incrível, tá? E tá um tricô bem gostosinho, viu? Tem elastano, ela estica. Tem outras cores também. Peguei essa daqui na Off White. Tamanho G. R$99,90. Ela é mais compridinha. Já eu tiro pra vocês. E esse short em PU. Cintura bem alta. Botões assim no ródio. No ródio negro. Ó que linda a lapela do bolso. Barra italiana. Peguei no tamanho 38. O short. E tô sem etiqueta aqui. Deixa eu ver. Tá sem etiqueta esse daqui, tá? Mas tem link pra vocês com valor. Novidade também. Nova coleção. Bonito, hein? Bonitão. Vestiu muito bem. Geralmente esses shorts assim de PU... Gente, não me veste bem. Não favorece. Fica estranho aqui na região da barriga. Na parte do quadril. Mas esse vestiu muito bem. Eu gostei. E confortável. Muito confi. Por dentro ele é maciozinho também. Tem aquela camurcinha, né? Lindo, gente. Um charminho, tá? Gosto bastante. Tenho peças de PU da Renner há anos, tá? Eu sei que tem gente que não gosta muito, porque fica com medo de esfarelar, né? De estragar. Mas as minhas peças... Eu hidrato, né? Também. Periodicamente. Mas as minhas peças da Renner, assim, no sintético, duram uma vida, tá? Ó a regatinha por fora. Como fica. Que linda, né? Uma basiquinha, assim, pra vida, tá? Que salva muito no dia a dia. Vocês não têm noção. Lindíssima. E olhem só, gente. Eu peguei a 40 também, tá? Quando eu fico na dúvida de tamanho, eu pego duas numerações próximas. E dá pra ver o preço aqui, ó. Essa tá com etiqueta. R$199,90. Mas a que deu certo pra mim foi a R$38,00, tá? Voltei com o short pra mostrar pra vocês essa camisa blue steel. 100% algodão. Branca. Ó como fica legal. Também, né? Com esse short. Gostei, viu? E ela é curta, tá? Me surpreendi, porque eu achei que ela ia ficar, assim, na altura aqui no limite, sabe? Do cos. Mas deu pra colocar por dentro. Ela é mais curtinha, ó. Achei ela, assim, mais moderninha e quis trazer com o short. Mas não esperava que eu ia conseguir colocar por dentro. E achei que ficou muito lindo. Mas assim também fica, ó. Uma coisa, né? A gente brinca um pouco aqui com as proporções. Eu gosto. Fica estiloso também, né? Mas eu acho que eu curti mais por dentro, viu? Ó. Que linda. Essa daqui é novidade. Peguei no tamanho G e custa R$139,90, ó. Punho, botão branquinho. Maravilhosa. Adoro uma camisa branca. Cortes diferentes, com recortes, né? Enfim, camisa é vida. Talvez eu seja só um pouquinho obcecada por P&B, né? Mas olhem esse look. Gente. Maravilhoso. Cortelli. A blusa e a saia. Olhem a elegância disso aqui. Olhem a sofisticação. É uma finesse desse look. Tudo. Gente. Incrível. Vamos lá. Blusa em chifon. Off white. E aí tem essa gola aqui que vem com amarração. Eu fiz um laço. Ó. Fiz um laço, tá? Tô melhorando. Fiz um laço, mas ela... Você pode desamarrar aqui. Fazer só um nozinho. E deixar soltar estilo gravatinha. Enfim. Dá pra fazer aí da forma que quiser, tá? E aí fica esse vazado aqui, né? Esse decote em V. Olha isso. Que graça. Dá pra ver aqui, ó. As fibras. Tá vendo? A textura que ela tem. Eu achei também um charme como os ombros, né? Ficam assim, ó. Caidinho. Olha isso. Fantástica. Ela é tamanho M. E custa R$119,90. Tá? Vou deixar link pra vocês. Porque é tudo assim, ó. Novidade. Fresquinha, fresquinha, tá? E a saia. Uma saia lápis em PU. Preta. Olha o poder dessa saia. E eu peguei ela no P, tá, gente? Ela tá com a modelagem um pouco maior. E a M ficou grande pra mim. Eu tive que pegar a P. E deu certinho. Ó. Zíper na lateral. Zíper invisível. Ó. Que poder essa saia, gente? Que linda. Ó. Os bolsinhos atrás. E lá embaixo. Apenas uma fenda, né? Pra fazer o catwalking de milhões. Eu adorei. E por dentro, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ela tem aquele acabamento mais peludinho. Tá vendo? Meio que uma camurça, assim. Aveludado. Gostei. Porque não incomoda no corpo. Ela não faz aquele barulho chato quando você anda, ó. Não é desconfortável. Ela é bem molinha, gente. Eu adorei, tá? E ela custa R$239,90. Vou tirar a blusa aqui pra vocês verem. Porque ela tem bastante tecido, né? Bastante material aqui. Justamente pra ter esse caimento mais molinho. Essa coisa mais natural, tá? Então, ó. Tá? Dá pra colocar bastante aqui pra dentro. Nossa. Não preciso nem falar nada, né? Já estou... Meu Deus, que look lindo. É isso. Não tô conseguindo me defender muito hoje, não. Mais um look P&B. Mas é lindo, né, gente? Não tem como negar. E o P&B, ele se reinventa a cada produção, né? Por mais que sejam aqui essas cores em todos os looks que eu trouxe pra vocês, são propostas diferentes. Assim, belíssimas e elegantes e sofisticadas, igual, mas cada um ali com a sua identidade, né? Eu adorei. É cortele, blusa e saia. Essa blusa é aquele modelo clássico, tá? Acetinado, de alças finas, com regulagem. Esse decote Degagé, com esse volume aqui, ó, que dá um caimento no colo, super feminino. Olha isso aqui, gente. É clássico. Essa blusa é clássica, atravessa gerações, tá? E é fantástica pra se ter também no armário. R$99,90. Peguei no tamanho G, ó, atrás. Um acetinado bem sofisticado, tá, gente? Não é aquele brilho over, não. Então, é bem bonito. E aí, a saia, transpassada, com essa estampa de flores, ó. E tem aqui um torcidinho, que dá um charme aqui, ó. Coisa linda. E ainda disfarça um pouco essa região também, tá? Da barriga, ó. Ela é midi. Aí, aqui, ela abre e tem, deixa eu ver, aqui, ó. O limite da costura é aqui atrás, tá? Então, não é aquela saia que você levanta aqui, já, e já mostra a pele, tá? Fica mais escondidinho aqui. Cintura bem alta, o zíper invisível na lateral. Ela eu peguei no tamanho M. Tá R$179,90 na etiqueta, mas, pasmem, está R$99,90 no site. Tá com desconto. Joga o meu cupom pra ficar mais barata ainda e garanta ela, porque ela tá muito bonita, gente. Eu tô pensando bem aqui se eu levo, porque ela tá incrível, caimento, muito bonito. Levinha também, uma viscose gostosa. Olha atrás. E aqui eu vou tirar pra vocês verem, que é o que eu sempre falo. Quando o tecido é assim, mais fininho, né, geralmente crepe, chifon, seda, cetim. Quando tem esse caimento que tem que ter um volume e esse caimento mais orgânico, mais natural, geralmente são peças mais amplas, tá? Pra você colocar assim por dentro e não perder essa coisa do caimento, tá? E do movimento. É isso. E esse foi mais um vídeo de looks no provador aqui na Renner. Me contem qual look favorito de vocês, tô louca pra saber. E não se esqueçam de usar muito, muito, muito o meu cupom de desconto, tá? ISA no app. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.